Pessoal, muito boa tarde, seguimos aqui no sítio Canto, em Coceará, daqui a pouco daremos início à decisão da grande final pela TV Princesa do Vale, a princesinha que está aí iniciando esse trabalho no esporte do futebol amador. Grande final do torneio São José aqui no canto, as equipes já estão em campo, estão aquecimento aí das equipes aí, Catados Futebol Clube e Cascudo Futebol Clube. Nesse momento o arbitral já conversa com os capitães ali das equipes, daqui a pouco começará a grande final aí para saber quem será o grande campeão do torneio. E a bola já rola por aqui, já trabalha a bola ali o Catados, a bola trabalhada lá no setor defensivo, quem recebe lá na zaga é o zagueirão Bruno, transfere a bola aqui para o setor esquerdo, Trabalhava a bola aqui no setor defensivo, o Pebinha recebeu, fez o passe, quem recebe é o jaqueta número 6, o Gleison. Já recebeu, ele sinaliza ali que não houve falta para cima do atleta da equipe do Catados. Vai chegando até o atleta para ver como que está a condição do atleta que ele continua ali, caído no chão, sentindo a pancada da dividida de bola. Tava na bola era o Bila, o Bila e o Denilson, pediu o Bila ali para fazer a cobrança, autorizado. O Bila na bola, a batida direta resbala na barreira, corta a defesa, a bola volta, rasga de qualquer maneira. A bola vem para o campo de ataque, domina com tranquilidade o zagueirão, o jaqueta número 3, o Neném. Abriu por aqui, trabalha a bola, era o lateral aqui, o jaqueta número 8, o Novinho já faz a enfiada de bola, volta mais atrás ali com o Denilson. Catados, vem trabalhando a bola, Pebinha, a defesa do Cascudo cortou e revida a equipe do Catados. Mandar um alô especial para a galera do grupo do futebol amador, acompanhando o nosso trabalho da princesinha do Vale. Trabalha a bola a equipe do Cascudo, o Denilson, levantamento feito, bola na área, passa por todo mundo, bateu, tiro, zagueirão de cabeça. É a grande final do tradicional torneio São José, sente o canto em Icó Ceará. A bola já trabalhada, a batida curtia, quem recebe é Maézio. Levantamento lá no segundo pau, cobriu ali a defesa do Cascudo, do Catados. Trabalha a bola, a bola volta, Neném. Bateu direto a pancada do Neném. A bola foi sobre a meta do goleirão, mas tem falta para a equipe do Catados. Vai ser cobrada a falta por aqui, é pelo Gleison. Jaqueta número 6 da equipe do Catados. Movimentação na área do goleirão, der voador. Levantamento feito lá para o meio da área, o desvio. Passa longe da meta do goleirão, Den. Bem rápido, a falta cobrada e vem para o campo de ataque. Quem trabalha a bola é Raí. Tenta a devolução no Gleison. Está paralisado por aqui. Olha, vai pintar cartão. Pintou cartão. Vai ser levantada a bola lá na área, concentração do goleirão, der voador. Dois homens na barreira humana. Concentração do der voador, autorizado o Pebinha. Partiu para a bola, fingiu que ia cruzar, voltou o Pebinha. Levantamento feito lá no segundo pau. Saiu! Fica com ela, der voador. Foi buscar o goleirão. O Matheus defendeu! O Luciano! Estava esperto o goleirão do Catados. A bola lançada. É oportunidade de bola parada. 0x0 até o momento no primeiro tempo da grande decisão. Maxiliano na bola. Concentração total ali do goleirão Luciano. Autorizado, Maxiliano. Levantamento lá no segundo pau. A bola forte. A dividida entre a defesa. A bola se perde na linha de fundo. Está marcado por ali. Tiro de meta para a equipe do Catados. Primeiro tempo da grande decisão finalizado. 0 para o Cascudo. 0 para a equipe do Catados. Levantamento na área ali. Dão uma desviou! O goleirão voou na bola, mas não achou nada. É só tiro de meta para a equipe do Catados. E já trabalha a bola por ali. Fim de papo aqui no canto. Agora a disputa é de pênaltis. Meu volante Gleitson, rapaz! Bom, galera. Estamos de volta. Vamos continuar aqui na cobrança das penalidades. Vamos seguir por aqui. A equipe do Catados já está ali para a cobrança. Concentração do goleirão. O goleirão voado. Autorizado o partido. Bateu! Guardou! Gol do Catados! Quem está na bola é o Neném. Zagueirão Jaqueta no 3. Ele e o goleirão Carlos. Está concentrado o goleirão no centro do gol. O goleirão Carlos. Autorizado o zagueirão Carlinhos. É o Neném. Carlos é o goleiro. Partiu para a bola. Neném bateu! Que pancada para marcar o gol! Gol do Cascudo! O zagueirão Neném solta a bomba. E vem para a bola mais um. Agora quem vem é Romim. Atacante da equipe do Catados. Jaqueta número 7, Romim. Ele e o devoador. Os dois se conhecem. Os dois jogam aí na região. Vai para a bola, Romim. Concentração total do goleirão, o devoador. Autorizado por ali, Romim. Jaqueta número 7 da equipe do Catados. Ele e o devoador. Partiu para a bola, Romim. Pisou para lá, bateu! Deu! Mandou para fora! Se posiciona no centro do gol, Carlos. Autorizado o Juan. Toma distância. Jaqueta número 9 do Cascudo. Vai partir para a bola, Romim. Compartiu, bateu! Golaço! Gol! Juan! Para a equipe do Cascudo. Vai partir para a bola, Pebinha. Autorizado. Pebinha, concentração total do devoador. Já foi autorizado, Pebinha. Caminha lentamente para a bola. Jaqueta número 8, Pebinha. Se preparou, vai partir. Bateu! Golaço! Vai partir para a bola. Maxiliano bateu! Quase! Pega o Carlos e o Cascudo. é campeão do tradicional torneio de São José! Agradecer a audiência da galera que acompanhou a gente até o final da grande decisão no YouTube. E que está até agora acompanhando a entrega da premiação. A princesinha do Vale agradece a sua audiência. E já se inscreve no nosso canal. Acione o sininho e deixe o like. Porque muita coisa boa por aí no futebol amador. Através das nossas redes sociais da princesinha do Vale. Vamos aguardar as equipes para a entrega da premiação. Vamos dar início à entrega da premiação. Eu vou convidar o vereador Igor Villarocan para fazer a entrega do troféu de vice-campeão. A equipe do Catados. A gente convida o capitão da equipe do Catados. Para receber o troféu de vice-campeão. O capitão da equipe do Catados. Está vindo aqui o goleirão Luciano. O goleirão Luciano vai receber o troféu aí. Do vereador Igor Villarouca. Villarouca. O Gil Sivanio, Elieudo e Melado. Para entregar o troféu de campeão ao capitão da equipe do Cascudo. O Felipe está recebendo aí o troféu das mãos do ex-vereador Evandro Jovino. Gil Sivan, Elieudo e Melado. Essa organização top do tradicional torneio São José. Parabéns, Cascudo. É campeão! É campeão! É campeão!